Ó, galera Quem gosta de um acústicozinho, mano? Essa É sapatinha Galera Valeu quem ficou até aqui Vocês são foda Vou tentar trazer mais likes pra vocês, tá ligado? Vou ver se eu deixo essa salva também Pensa Tem muito spoiler aqui Tá bom? Mas é isso, galera Vocês são fodas E é isso Esperem as próximas lives Que eu vou tentar trazer pra vocês, tá bom? Nem sei se tá dando pra me escutar Na hora da raiva Não temos limite O pecado tá comigo Seja onde eu vou Galera Tô enrolando Precisa escutar um pouquinho, hein? Ó Galera Me dá tchau Você é demitido Fonte da juventude Tchau, galera Eu amo vocês Acho que a próxima é a minha parte Acabar ela Vou ralar Porque tem muita música ainda Não posso dar tudo isso de spoiler Tá bom? Tô feliz Espero que vocês também Tenham ficado felizes aí Com a live De péssima qualidade Mas é isso, galera Amo vocês Você ainda lembra Daquele tempo O céu eu alcançava A noite estrelada Eu lembro de você ter reclamado De eu só viver cansado Baby É tudo culpa do meu trabalho Mas hoje Não vou chegar atrasado Você vai ser Meu tesouro sagrado O pecado da minha vida No meu quarto Sua visita Até deixei de lado A minha Pesquisa Galera Eu amo vocês Beijo, paizão Tchau É nóis Mãe Pai Júlia É nóis Galera Vocês são fodas Tá bom? Até a próxima